Saí para a rua de madrugada E comecei a caminhar Pela cidade adormecida À luz do luar Cada prédio várias janelas Cujo ventre tento imaginar Mil e uma histórias que desfilam E que amanhã se irão cruzar E ando sem destino Caminho por caminhar Cada rosto com que me cruzo Tem um filme por rodar Neste navio Que é a vida A dama as dores para enfrentar Muitas vezes há deriva Neste passo por montar Que é a vida Que é a vida Que é a vida Danço na noite Encontro vidas em fragmentos Pedaços espalhados Nas arcadas Sem queixo Meus isolamentos Um grupo que canta Pelas ruas Cheios de projetos Dos ilusões Mais um copo Para afastar As mágoas e frustrações E ando sem destino E ando sem destino Caminho por caminhar Cada rosto com que me cruzo Tem um filme por rodar Neste navio Que é a vida A dama as dores para enfrentar Muitas vezes há deriva Neste passo por montar Que é a vida Que é a vida A dama as dores para enfrentar Muitas vezes há deriva Neste passo por montar Que é a vida Que é a vida Que é a vida O puzzle da vida